Fred, eu quero falar muito dos seus atletas, mas antes eu quero falar um pouco da sua empresa. O seu grupo é oriundo da antiga Traffic, que era o grupo do J. Avila, que teve um espaço muito grande no futebol brasileiro, tanto em negociações comerciais com clubes, quanto em direitos de TV, quanto em negociações de jogadores. No ano passado, o grupo do Jay-Z fez um processo de M&A com vocês, veio para o futebol brasileiro. Queria que você explicasse um pouquinho esse negócio, esse modelo de negócio e a entrada do Jay-Z no mercado brasileiro. Como é que se deu isso? É um nome muito grande do showbiz internacional. Queria que você contasse um pouco dessa história. A TFM, que era a agência do qual eu era sócio, é uma spin-off da antiga Traffic. O J. Avila, pessoa muito importante na minha vida, foi um mentor meu. Infelizmente, faleceu em 2018. No ano seguinte, eu em conjunto com quatro sócios meus, a gente fez a compra da empresa, da família. E no ano passado, a Rock Nation, que é uma empresa americana, que é uma joint venture do Jay-Z com a Live Nation. Importante dizer, a Live Nation é a maior empresa de entretenimento do mundo e é sócia do Jay-Z na Rock Nation. Já tinham entrado no futebol, eles já tem um escritório, dois escritórios na verdade na Europa, um em Londres e um em Milão. E já tinham começado, além de outros serviços que eles prestam, a representação de atletas lá fora. E eles, na busca de expandir o negócio, estavam à busca de oportunidades, viam o mercado brasileiro, obviamente, como mercado muito interessante, porque aqui são formados historicamente os melhores jogadores do mundo. Tiveram um processo em que eles vieram ao Brasil e visitaram várias agências e conversaram com muita gente e, para nossa sorte, bateu o santo. A gente via o negócio de uma maneira muito similar, a maneira de tocar a carreira de um atleta, de empoderar o atleta, que é uma palavra muito importante no dicionário da Rock Nation. E aí isso acabou culminando na aquisição da empresa e a transformação, depois da marca, a entrada da Rock Nation no Brasil, entrando pela administração de atletas de futebol.